Olá, o meu nome é Bela Mello, estou no workshop do Eric Pereira, controlando as suas emoções. Curiosamente, este workshop não estava programado para acontecer na minha vida agora, mas vem que nem uma luva, porque eu estou a orientar a minha vida para um caminho, para uma nova floresta e esta vai ser uma das sementes. Portanto, aproveite, faça a sua sementeira também, construa já a sua floresta. Venha a divertir-se!